a Ford apresentou em Detroit a sexta geração do seu SUV de porte médio mais vendido nos Estados Unidos o Explorer que chega mais moderno potente e maior então pessoal se você não é inscrito no canal se inscreva e deixe seu like pois é muito importante no visual ele traz um design bem elegante na frente ele traz faróis em LED duplos grade hexagonal cromada e para-choque com luz de neblina em LED na lateral gigante traz rack de teto e maçaneta das portas cromadas retrovisores com repetidores de setas para lamas laterais e e bonitas rodas de até 21 polegadas na traseira ele vem com spoiler integrado lanternas em LED barra cromada na tampa do porta-malas e quatro saídas de escape no para-choque passando para o interior do Explorer ele traz um excelente acabamento com painel e portas revestidos em couro e imitação de madeira outra novidade é que ele está maior proporcionando mais conforto para até sete e ocupantes nos principais itens ele traz cluster digital de 12,3 polegadas com computador de bordo completo volante multifuncional revestido em couro ar-condicionado de duas zonas sistema de som premium com 14 alto-falantes teto solar duplo wi-fi 4g para até 10 dispositivos chave presencial com partida por botão bancos revestidos em couro com aquecimento e ventilação nos dianteiros e uma central multimídia vertical cynic 3 de 10,1 polegadas completa compatível com sistemas android auto e Apple carplay na segurança ele traz assistente de faixa controle de cruzeiro adaptativo sistema de monitoramento de pressão dos pneus aviso de ponto cego com alerta de tráfego cruzado sistema isofix cintos de segurança de três pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes entre outros itens na motorização o novo explorer é equipado com motor 2.3 ecobush de 304 cavalos e 42,7 kg de torque e um motor 3.0 v6 ecobush de 370 cavalos e 52 kg de torque associado a uma transmissão automática de 10 mais velocidades a mesma do Mustang só que com adaptações para off-road ele possui tração traseira ou integral e suspensão independente nas quatro rodas ele começará a ser vendido no meio do ano nos Estados Unidos mas não foi divulgado seus preços não há informações se a nova geração do explorer virá para o Brasil e aí o que vocês acharam do novo explorer 2020 deixe sua opinião aqui nos comentários deixe seu like no vídeo para ajudar e se você não é inscrito no canal se inscreva para não perder as novidades do mundo automotivo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri